E aí povo bonito do meu canal, tudo bem com vocês? Estava um pouco sumida daqui porque eu tava com muita coisa da universidade, mas estou de volta e hoje eu vou trazer um vídeo muito divertido onde eu vou me maquiar com as maquiagens da minha irmã, pra quem não sabe eu tô na casa dela e aí eu aproveitei pra gravar esse vídeo pra vocês, vou me maquiar com as maquiagens dela, vou vestir uma roupa dela e vou mostrar tudo pra vocês. Se você tá me vendo pela primeira vez, já se inscreva aqui no canal, já ativa o sininho de notificações e vem fazer parte dessa galera maravilhosa. Então simbora pro vídeo. Então minha gente, quando eu cheguei aqui e falei essa ideia que eu tive pra ela, ela me disse que tinha pouca maquiagem, porém ela tem mais maquiagem que eu e eu tô um pouco perdida, né? Não sei por onde eu vou começar, mas, deixa eu ver, ó, vou usar essa água micelar aqui da, é, acho que é hidradern, hidradern, eu acho que é assim que se fala, eu nunca usei isso não, eu vou usar agora com vocês pela primeira vez, não sei se eu vou saber usar não, mas eu acho que é assim que usa mesmo. Vou pegar aqui uns algodãozinhos, botar um pouquinho aqui, só um pouquinho, né? Não pode ser muito não. Eu acho que isso deve servir pra limpar a pele, né? Deixa eu ver pra que serve. Purifica, limpa, hidrata sua vida, remove e não sei o que lá. Então a gente vai começar passando isso no rosto. Vamos lá. Tô passando com algodão mesmo, não sei se é assim o certo, mas tô passando com algodão mesmo. Minha gente, o que tá saindo de grude da minha cara não é normal não. Vou até botar mais um pouquinho aqui, né? Limpar a pele sempre é bom. Cheiroso, esse negócio é demais, né? Minha gente, será que eu vou ficar bonita? Eu ainda vou vestir o lookinho, né? Eu vou escolher a melhor roupa dela, porque eu sou assim, entendeu? Porque se eu tô num desafio, né, de me maquiar com as maquiagens dela, então eu vou vestir a melhor roupa dela também. Não sei se eu vou falar desse jeito, só sei se eu deixo. Eu sou assim, minha gente, só assim. Ó, pronto. Já, ó, o que foi de grude, ó, não sei se vocês estão vendo, mas o que foi de grude saiu. Agora, ai meu Jesus, eu tô perdidinha porque ela tem muita coisa. Eu acho que eu devo passar isso aqui, né? Pronto. Ela tem esse crema aqui da Nive, ó. Tá vendo? Eu vou passar do jeito que eu acho que tem que passar. Vixe, acho que eu exagerei um pouquinho. Pera aí que eu vou devolver aqui pro vidro. Quem nunca fez isso que eu ia tirar a primeira prenda, né? Vamos lá. Vixe, eu tô passando a cara, eu tô passando nos cabelos. Mas, simbora. Ó. Menina, que negócio cheiroso da gota, viu? Que negócio cheiroso. Ó, olha. Chega, ficou brilhando minha cara, né? Arrasei, não arrasei? Ó, isso aqui, ó. Bem cheiroso. Muito cheiroso. Babado. O que mais que nós vamos usar aqui que ela tem, minha Nossa Senhora? Ela tem isso aqui. Não vai passar tudo nessa cara hoje. Hoje minha cara cai. Então, vamos embora. Prime facial efeito matte. Vai ser esse mesmo. Olha, gente. Isso aqui é do quê? Avon. Não, e é porque ela disse que não tinha maquiagem, né? Imagina se ela tivesse. Porque eu tô perdidinha aqui, que eu nunca vi tanto produto na minha vida. Mas, simbora passar. Menina, olha. Se minha cara não cai hoje, ela não cai mais. É verdade. Porque o tanto de troço que eu tô passando nela hoje, eu nunca passei esses Mary Kay Treffes todos, né? Mas, vai ser certo. Eu acho que eu tô passando na sequência errada. Falar a verdade, acho que eu tenho que ser um pouco mais delicada, né? Que eu tô quase arrancando minha cara também. Mas, vai, pode, vai, pode. Simbora. Ó. Tá ardendo. Acho que isso não era pra acontecer. Enfim, vamos pra base. Vamos pra base logo. Base, olha. Ela tem essa daqui, da Vult, matte. E tem... Ela tem outra. E tem essa aqui, ó. Da... Da Vult. Eu sempre fui doida pra usar essa base. Pode ser agora. De jeito que tá, vou dando uma vibradinha porque o céu tá na mesa e eu tô batendo. Entendeu? Mas, é assim, eu juro. Então, vamos lá. Eu vou usar essa daqui mesmo. Da Vult. Vai ser essa mesmo. Não sai, não. Essa cabeça não... Virgem Maria. Saiu. Grossa. Essa é grossa, viu? Vamos ver se é da minha cor. Ela tem esposa chique, viu? Pia mesmo. Veja. Arrasou. Vamos lá bater, 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 bater. Eu acho que não é minha cor, não. Tô sentindo que não é, viu? Tô sentindo que não é. Bem lá no fundo eu tô sentindo que não tem nada a ver comigo essa cor dela, não. Mas... Tem que continuar o vídeo, né? Então, se der errado, faz parte também. Queria um negócio pra me olhar, porque eu tô me maquiando assim, olhando só o celular. Gente, eu tenho agonia, sabe? Eu não tenho paciência de tá batendo, 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 batendo. Chega ou não? Não, não, não. Pelo amor de Deus, não. Toda pessoa pegar e esfregar logo na cara. Mas, como o povo diz, que quanto mais você bate, mais o acabamento fica assim, né? Power. Então, eu vou continuar batendo. Bate, bate. Olha. Gente. Parece que é da minha cor, viu? Enfim, não sei se você quis... Olha essa base. Sério, eu tô amando essa base. Se bem que eu já tinha visto várias... Como é que fala aqui? Resenha, né? Resenha dela. E todo mundo gostou. Agora eu peguei um espelhinho pra me ajudar a espalhar aqui essa base. Sei que não ia ficar, não. Mas tá ficando massa. Não sei como eu vou bater mais. Só que essa esponja é um pouco dura. Aliás, pouco não. Tá quase... Tô quase quebrando minha cabeça de bater aqui com essa esponja. E bate, bate, bate. E bate com o bumbum no chão. Parei, 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 parei. Porque ela tem de marrar, ela tem de rame. Se embora, se embora, se embora. Bate, bate. Gente, eu amei essa base. Já quero pra mim. Eu vou roubar dela essa base. Tá bom. Amei. O que eu tenho que dizer aqui? Eu amei essa base. Ó. Agora a gente vai pro corretivo. Sim. Porque ela tem corretivo, viu? Ela é afrontosa. Eu não tenho. E ela tem. E é porque eu quero ser a blogueira, né? É assim mesmo. Papéis inverteram-se aqui, meu amor. Esse daqui é da Muti. Oi, Fri. Oi, Fri. Dá, eu acho que isso é da Avon, minha gente. Não tenho certeza. Mas deve ser. Ó, eu vou passar uns... Como é que passa isso? Pelo amor de Deus. Vocês também têm dificuldade pra abrir as embalagens? Porque eu, eu é... Também, né? Eu tava abrindo no canto errado. Mas, se embora. É, tem que fazer um... Assim, né? Tipo um... Um V assim, né? Vige como eu tô blogueirinha, viu? Pra cobrir as olheiras. Agora eu faço um desse lado. Descendo assim. Pra cobrir as olheiras. Pronto. Tinha minha olheirinha, viu? Ai, meu Deus do céu. Cadê a espon... Ah, tá... Na minha cara. Bate, 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 bate. Eu acho que vai se comportar bem, né? Esse corretivo com essa base. Porque é tudo da mesma marca. Então, por favor, né? Minha gente, eu tô amando os produtos da minha irmã. Sério. Eu acho que vou carregar todos pra mim. Porque são, tipo... Maravilhosos, né? Então... Eu tenho que... Roubar dela. Todos eles. Pronto, gente. Corretivo aplicado. Agora eu vou usar o pó dela. Deixa eu ver. Ela tem... Porque tá muita coisa aqui. Tipo, vocês não têm noção. Tá muita coisa mesmo. Então, vamos ver. Ela tem esse pó aqui da... Não, tem mais nada aqui dentro. Vou usar esse aqui que ela tem da Ruby Rose. Ela tem esse pincelzinho aqui. Vou usar com ele mesmo. Pra selar... Essa pele. Minha gente, sério. Tá ficando muito bom. Essa pele... É porque, assim, né? Eu não... Eu não gostei muito dessa... Dessa esponja, né? Mas... Se eu tivesse... Talvez com a esponjinha melhor... Ó... Ela tem essa paleta aqui, viu, Fihão? Respeite. Foi-se. Foi-se, né? Foi-se embora. Pôde. Aí é daqui da Belly Angel. Aí vem... É... Eu acho que isso deve ser contorno, creio eu, né? Blush e... E... Iluminar... Iluminador. Eu acho. Vamos lá. Eu nunca fiz contorno, não. Mas eu vou fazer nesse vídeo agora. Vou usar esse daqui mesmo. Não vai ficar assim, não. Hum... Acho que não posso passar nem muito. Hum... É assim? Será que prestou? Que diabos é isso, hein? Acho que prestou. Eu, sinceramente, ó... Acho que deu certo. Hum... O povo passa aqui, né? Para tirar as papadas. Se bem que eu nem tenho. Porque... São mais erros, mano. Aí agora... Passar aqui na teste, né? Que... Aqui eu preciso mesmo. Pode tacar mais. Porque aqui... É o lugar assim, né? Master. Master, master. Então, vamos lá, né? Na testa. Agora, nariz. Eu acho que não... Eu não vou tentar, não, gente. Porque nariz, eu realmente... Eu não sei. Né? Mas eu vou tentar. Ah! Se der merda, deu. Se não der, deu. Então, vamos lá. Estou nervosa, porque eu nunca fiz isso. Então, eu posso ser que dê muita, muita merda. Gente, ficou... Eu vou deixar assim mesmo. O quê? Menina. Maquiadora profissional é assim mesmo. Não, gente. Sério. Tá muito estranho esse contorno no nariz. Que... Molesta é isso, pelo amor de Deus. Não. Cancela. 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 Você... Ó, mas tipo... É porque ficou parecendo que eu levei um muro, né? Aqui. Não, gente. Mas de verdade, olhando por aqui, não tá muito feio. Mas olhando na câmera, tá tipo, muito esquisito. Muito estranho. Eu vou tentar tirar um pouquinho aqui com essa... Pronto. Eu acho que agora deu pra, né? Ah, gente. Releva. Porque eu nunca fiz isso. Deve estar uma desgraça. Pera aí. Pronto. Eu acho que tá... Gente, tá vibrando ainda porque eu tô batendo aqui na mesa. Aí eu sei lá, dá uma vibradinha. Vamos pra blush, né? Não, blush... Ela tem um aqui, ó. Que é bem bonito ali. Que é da... Da Ruby Rose. Eu vou passar isso aqui mesmo. Vai ser esse mesmo. Ai, gente. Por que as embalagens estão indo abrir? Nossa. Vamos passar isso aqui mais clarinho. Gente, o que foi isso? Pelo amor de Deus. Alguém me explica? Parece que eu levei uma chinelada na minha cara. Não. Não. Tá tudo dando errado nesse vídeo. Cancela. E parece que quanto mais eu esfrego, mais ruim fica. Eu vou passar a mão aqui pra... Pra dar certo. Vixe, Maria. Não, não, não. Será que tá dando certo, né? Só que o meu nariz tá um pouco torto, mas... É o que nós temos pra hoje. Simbora. Agora, agora... Sim, a gente... Não, mas iluminador eu vou deixar pra passar pro louco. Ela tem... Essa paleta de sombra linda. Essa paleta dela. De que marca é essa que eu enchei? Não sei, não. SP Colors, eu acho. Aí, ela não tem... Ela não tem pincel de esfumar. Então, eu vou tentar passar com isso aqui mesmo. E vai dar certo. Eu não vou passar muita coisa, não. Vou passar pouquinho. Simbora. Passar essa cor aqui, ó. Mas tem que ter um espelho, né? Pra mim ver. Aqui. Simbora. Não vai dar certo. A sombra é linda, mas com esse pincel não dá pra esfumar. Mas essa sombra é muito linda, gente. Olha isso. É muito perfeita, né, Maria? Ó. Minha gente, ó. Não vai ficar totalmente bom por causa que esse pincel que ela tem não é o próprio de esfumar, né? Então, eu tô fazendo aqui uma adaptação. Dá pra ver? Ah, meu Deus. Não tá prestando, não. Ó, gente. Por que daqui eu tô vendo tão bonita, hein? E quando eu boto pra vocês, eu vejo tão feio. Que diabo é isso? Ah, vai ficar assim mesmo. Agora eu vou fazer o outro olho. Pronto, gente. Ó, agora com os dois olhos prontos. Eu esperava mais de mim, falar a verdade. Mas é, me dá um clé de chá, né? Porque é assim, né? Eu tô vendo essas maquiagens dela hoje. Então, são produtos que eu nunca tinha usado, né? Então, ó. Pra, pelo menos pra paleta de sobrancelha, né? Ela usa a mesma paleta que eu, que é essa da Ruby Rosa. E também ela tem um pincelzinho de sobrancelha. Que eu só faço a minha com esse pincel. Porque isso aqui é sagrado, tem que ter. Aí, o pincel que ela tem é do bom. Tá vendo? Que é chanfradozinho, que ela é perfeita. Que ele vai bem certinho na sobrancelha. Aí eu vou pegar o espelho. E vou fazer aqui. Pelo menos eu acho que essa vai dar certo. Né? Porque a pele, assim, né? Com pouca desejar. Mas, ó. Vou fazer aqui minha sobrancelha. Que vocês não estão vendo, né? Que até eu me acostumar pra vocês verem, vai ser um sacrifício. Ó, mas é aqui, ó. Ó. Tá dando certo. Pelo menos essa parte. Ó. Simbora. É, né? Tá bom, né? Vou fazer minha sobrancelha naturalzinha. Porque aí eu faço caturando em mais. E vocês reclamam, tá, gente? Pronto, ó. Bem naturalzinha. Ficou uma diferente da outra? É luta. Mas é porque eu tenho. Gente, todo mundo tem o sobrancelha diferente da outra, né? Porque eu ia ser diferente. Logo eu que nasci com o cu virado pra lua. Não, né? Não vai ser diferente. Ela não tem delineador. Ela não tem cílio postiço. Então, gente, a gente já vai direto pular pra máscara de cílios. O que marca é essa? Super choque. Super choque. Super choque. Já é. Essa é essa mesmo. Que é só a que tem. Vocês escutaram? Se embora, se embora. Se embora. Se embora. Voltando. Cadê o negócio? E... Passando esse cílio de cima. Ó. Os cílios de cima. Ai. Tá vendo, gente? É por isso que eu não faço. Olhando pra vocês. Porque, ó. Ai, meu Deus, meu Deus, oi. Que oi acontece isso, entendeu? Eu dando dentro do meu oi. E isso não é pra acontecer. Ai, mas eu também tava acontecendo tudo. Porque eu não presto nesse vídeo hoje. Melhor eu fazer por aqui mesmo. Olha por aqui mesmo. Ó. Gente, eu amei essa máscara de cílios. Sério. Maravilhosa essa máscara. Ó. No cílio de baixo. Será que deu certo? Eu tô gostando desse menino. Né? Que tá prestando. Agora, vamos lá. De batom. De batom. Tem molesto aí. Espera aí. Tá prestando. De batom. Agora, eu vou passar... Passar... Um bem... Assim, né? Como quem não quer nada. Um bem... Um bem assim, sabe? Bem mocinha. Eu acho que vou passar essa aqui mesmo. Que marca é essa? Pela misericórdia de Cristo. Tem marca não, gente. É... Essa aqui já é do tráfico, já. Que nem marca não tem mais. Vou passar essa aqui mesmo. Ai, que cabavada. Ele não é... Acho que ele não é mate, não. É. É. Mas no início... Ele não parece, não. Gente, ele tem um sabor tão gostoso. Eita. Danei. Espera aí que eu tiro. Danei batom na cara, minha gente. Ó. Pronto. Ai, meu Deus. Gente, sério. O que não tinha de dar certo... Não deu, não. Mas, né? Que é a rocha, né? Ó. Essa foi a make... Que eu fiz. Vou pegar vocês aqui. Pra vocês verem mais de perto. Ficou um... Um. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Gente, ó. Não, assim, né? Porque não tem pessoal pra esfumar a sombra. Mas... De agora... É a hora... Que eu vou vestir o lookinho, né, bebê? Porque com o lookinho é que a gente vai ver se prestou ou se não prestou. Porque eu vou escolher o mais caro e o mais rico. Já, já eu volto. Eu vou falar baixo porque ela tá dormindo. Tá, minha gente? E aí eu não vou... Acordar minha irmã, né? Mas, enfim... Chega! Eu vou escolher aqui uma roupa bem babadeira pra mim. E já, já eu volto pra vocês verem. Voltei, pessoal. Ó. De look. Eu escolhi, ó. Essa calça. Tá vendo? Com esta blusinha. O que vocês acharam, hein? Eu acho que vocês não estão conseguindo ver direito, né? Mas eu botei um saltinho no pé, ó. Tá vendo? Um saltinho. Essa roupa dela, ela vai dar um cão. Porque essa roupa dela é, tipo... Acho que ela nem usou ainda. Mas foda-se, né? Que eu tô usando primeiro. Tô mostrando pra todo mundo ver. Então, este é o lookinho que eu escolhi. O que vocês acharam? Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, metralhe o like aí, tá? Eu quero muito like nesse vídeo. E é isso. Um beijão no coração de vocês. E até a próxima. Um beijão no coração de vocês.